As vendas no setor varejista caíram entre os meses de junho e julho deste ano. Os dados são da pesquisa mensal do comércio. Foram divulgados esta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O cliente chega na loja, olha o produto e até gosta, mas pensa duas vezes antes de finalizar a compra. Eles falam que não quer gastar devido à crise do Brasil, né? Porque às vezes eles falam assim, ah, não sei como vai ficar, novo presidente. Então às vezes eles falam assim, ah, eu não vou gastar hoje não, vou segurar um pouquinho. É, o cliente ele está mais econômico, a gente vê que hoje todo mundo compra o que realmente precisa. Este posicionamento do consumidor reflete, claro, no desempenho do mercado. Depois de uma alta de 0,3% no volume de vendas entre maio e junho, o comércio varejista sofreu uma queda na mesma proporção na passagem de junho para julho, conforme a pesquisa mensal de comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O comércio ainda está vivenciando os efeitos de toda esta crise, com vendas não tão significativas quanto nós gostaríamos, mas a gente começa a perceber sinais de revitalização. Então, acreditamos que de agora em diante, os números comecem a sofrer uma reversão lentamente, os números não vão ser tão significativos, mas percentuais de 0,5%, de 1% já trarão um ânimo e, consequentemente, uma retomada da confiança para o crescimento. A queda ainda vem em outras quatro comparações. Na média móvel trimestral, também de 0,3%, em relação a julho de 2015, de 5,3%, no acumulado do ano, de 6,7%, e no acumulado dos últimos 12 meses, de 6,8%. Dos oito setores pesquisados pelo IBGE, seis sofreram queda. A maior foi nos segmentos de tecidos, vestuário e calçados, com recuo de quase 6%. Os lojistas precisam se rebolar para retomar a fidelidade e confiança da clientela. Nós estamos ligando para nossos clientes, para que eles possam vir até a loja, para a gente poder oferecer os produtos novos, promoções, para que melhore as vendas. O setor de papelaria foi o segundo com maior queda, de 1,2%. Esta loja conseguiu um singelo crescimento nestes últimos meses. Nessa época agora, de final de julho e começo de agosto, teve a volta as aulas de algumas escolas e faculdades, então a gente teve um pouco no aumento do material escolar. Para o crescimento ser de fato retomado, o comerciante pode tomar algumas medidas emergenciais. A primeira coisa é ter um olhar para dentro da empresa, um olhar profundo para fazer uma gestão muito afinada, uma gestão segura, evitar gastos desnecessários, ter uma equipe bem preparada, bem treinada, valorizar isso aí, tratar bem o cliente, entender que o cliente sempre foi a fonte de geração de recursos da empresa e precisa ser muito bem tratado.